E aí galera, porta concurseiro na área, ESA Next 33, essa é a maneira de determinar o termo médio do desenvolvimento. O que é o termo médio? Termo médio é o termo do meio, o termo do meio ou termo médio ou também chamado de termo central. E aqui tem um detalhe, ele só vai ter um termo médio ou central se o número de termos for ímpar. Beleza? E aqui no caso o termo, lembra da história? Termos é igual a expoente mais 1. Então por exemplo, o número de termos seria o expoente que é o 8 mais 1, então o número de termos é 9, ele tem 9 termos. Aí qual é a posição do termo central? A posição do termo central é só você pegar o número de termos, somar 1 e dividir por 2. Então 10 dividido por 2 é o quinto, o quinto é o termo central, eu preciso descobrir o quinto. Então vamos escrever a fórmula aqui do binômio, tp mais 1 é igual a np, beleza? np, depois x elevado a n menos p e y elevado a p, ok? Está vendo? Coloquei assim, vamos lá, vamos andar. Então o termo médio ou central é o quinto, então o que eu quero achar é o t5, ok? Se eu quero achar o t5, o p tem que ser quanto? 4, porque 4 mais 1 é 5, aí você escreve aqui no cantinho, ó. p igual a 4, quem é o n mesmo, hein? Expoente, o n é o expoente, está vendo? p igual a 4, n igual a 8. Aí agora a gente vai substituir aqui, ó, agora vai ficar mais confortável, é só substituir. Vai ficar 8, 4, o x é o primeiro elemento, m sobre 10, elevado a 8 menos 4, que vai dar 4, vezes o y, que é o segundo elemento, que vai dar 5b sobre m, elevado a p, e o p é 4. Ok? Aí vamos lá, t5 é igual, o que é esse 8, 4? Não precisa nem botar isso aqui, né? O que é esse 8, 4 é, binomial 8, 4? Que a gente já fez até em uma outra questão, né? Quando você tem esse 8, 4, ele é a combinação de 8 para 4. Aí como é que se faz isso? O 8 desce 4 degraus, 8, 7, 6, 5. O 8 desceu 4 degraus. Denominador, o 4 é contagem regressiva para explodir, 4, 3, 2, 1. Aí eu corto 6 com 6, que já é um vício, 8 com 4 dá 2. 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Ó, vai vendo? Então essa conta deu 70, vezes m elevado a 4. Aí aqui você vai falar, pô, 10 à quarta é 10 mil, tem 5 à quarta. Eu vou deixar o 10 à quarta aqui de sacanagem para mostrar a vocês um negócio. Agora aqui vai ficar 5 à quarta, b à quarta, sobre m à quarta. Porque quando você tem uma potência aqui, você tem que elevar todo o número, todo mundo. O número, a letra e o denominador, todo mundo tem que ser elevado a 4. Então você já enxergou aqui o m4 do m4? Eu vou poder cortar. Eu fui lá e cortei. Agora, olha o que eu vou fazer aqui de maneira interessante, para que a gente não precise achar mil e aqui achar 5 à quarta, que é 625 e cortar. Eu vou botar 70 vezes. O 5 à quarta é 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5. B à quarta. Sobre, quem é o 10 à quarta? 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10. Olha o que eu vou sugerir aqui a fazer. Aí eu cortei um 0 com 0. Está maneiro. Cortei 10 com 5, deu 2. Cortei 10 com 5, deu 2. Cortei 10 com 5, deu 2. Agora eu vou multiplicar o que está sobrando aí nessa história. Olha, 7 vezes 5, 35B4. Olha, 35B4. Sobre, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Essa é a resposta. Então, o termo médio no central é 35B4 sobre 8. Questão do livro do Bom Diorno. Ok? Forte abraço. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.